Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de basquetebol, aspectos pedagógicos e aprofundamentos. Eu deixei uma pergunta para vocês, a perguntinha do Timur, sempre com a intenção de estimular os conceitos, o que nós recentemente aprendemos, para ver como isso de fato poderia cair numa avaliação e assim conseguir acertar as questões. Vamos lá então. Eu fiz uma pergunta sobre as estratégias de ensino, sobre nós vimos as sete estratégias de ensino, de acordo com muitos autores da pedagogia do esporte, para o ensino dos esportes coletivos. Então vamos lá, vamos analisar cada item. Número 1. Os jogos pré-desportivos referem-se a jogos que tentam reproduzir o jogo formal, mas utilizando regras mais simplificadas, adequando-se ao estágio de aprendizagem do praticante. Correto? Correto. Jogos pré-desportivos são aqueles jogos lá que tem geralmente duas equipes, mas podem ter mais equipes, tem geralmente um alvo fixo, as regras são simples e se aprende as regras do jogo e até mesmo os fundamentos já no próprio jogo pré-desportivo. Então essa está correta, verdadeira. Número 2. Os jogos reduzidos consistem em reproduzir o jogo formal, utilizando as mesmas regras e necessidades que a prática do auto-prendimento exigem dos atletas. Falso. Os jogos reduzidos não têm as mesmas regras e necessidades. Os jogos reduzidos, como o próprio nome diz, reduz-se principalmente espaço físico e número de jogadores. E ainda uma terceira opção é reduzir o tempo da prática. Então isso é um jogo reduzido. Então esta é falsa. 3. As situações de jogo são atos específicos da modalidade, geralmente em cooperação e oposição, que é uma das características do basquete, como por exemplo executar uma situação de dois atacando e dois defendendo, ou uma situação de contra-ataque. Correto? Correto. As situações de jogo representam algo específico do jogo propriamente dito. Então esta é verdadeira. 4. Exercícios sincronizados são aqueles mais centrados no desenvolvimento da técnica de um único fundamento, geralmente se distanciando das estratégias do jogo. Não. Falso. Isso é característica de exercício analítico. Exercícios sincronizados já têm uma certa proximidade do jogo e trabalha dois ou mais fundamentos. Então a alternativa correta nessa perguntinha é a letra B de bola. VF, VF. Ok? Dando sequência, então, vamos falar sobre a pluralidade das manifestações do basquete. Muitos estudantes de educação física, quando começam o curso, acham que, durante as disciplinas esportivas, se aprenderá a ser jogador, a ser praticante. Mas, na verdade, não é essa a intenção. A intenção é ser um professor, é ser um treinador. É aquele que saiba ensinar o esporte. E, principalmente, entender que o basquete, ou assim como qualquer outro esporte, não é só alto rendimento. Existem outras manifestações. Ou seja, a pluralidade de manifestações existe no esporte. E, ao longo da história, foi-se, então, se estabelecendo as manifestações do esporte. Por quê? Devido a diversas mudanças que existem, tanto na sociedade, quanto na ciência. Então, o esporte passa por modificações o tempo todo. E a forma de entender e praticar o esporte é importante para o profissional de educação física. E o basquetebol, então, se apresenta didaticamente em cinco manifestações. Então, quais são as formas que as pessoas podem praticar o esporte? Quais são as formas que o profissional de educação física ensina o esporte para que ele se manifeste? São eles. O basquete profissional, o esporte profissional. A iniciação esportiva. O lazer e recriação, ou o esporte pelo lúdico. O esporte de representação, o basquete de representação. E o basquete escolar, ou seja, o esporte na escola. Então, o que significa cada uma destas manifestações? Bom, a iniciação esportiva é o primeiro contato com a prática esportiva de forma orientada, organizada e sistematizada. Hoje, na escola, para trabalhar com o movimento humano, com a saúde, com a atividade física, com o exercício, com o esporte, ou seja, com a educação física, tem que ser um profissional de educação física registrado. E na escola tem que ser um profissional licenciado. Muitas vezes, a escola possui projetos paralelos com alguns clubes, com algumas instituições. E lá que existe o primeiro contato com o esporte. E esse esporte tem que ser um esporte transformado, tem que ser um esporte didático, para ensinar valores para as crianças e para os adolescentes. Quando nós falamos do esporte escolar, é muito importante frisar que é um conteúdo da educação física. É necessário um tratamento pedagógico específico. Porque o esporte, ele é um bem cultural humano, faz parte da humanidade. Na escola, o mais importante é o movimentar-se humano e não propriamente formar atletas. O esporte, na escola, tem que ter um ensinamento com valores maiores do que a questão do rendimento propriamente dito. Certo? Então, a função do profissional de educação física, principalmente o profissional de educação física, é da licenciatura. Certo? Bom, nós temos também uma das manifestações mais evidentes da sociedade, que é o esporte de alto rendimento. O esporte profissional. O esporte de alto rendimento, esporte profissional, que hoje se trabalha muito no bacharel em educação física, concentra os seus objetivos, quase que todos, para fim mercadológico, fim de marketing. Ou seja, o esporte de alto rendimento já está vinculado com a questão de emprego, propriamente dito. Por quê? Porque os atletas que trabalham, que estão vinculados a um clube, possuem contratos. Esses contratos regem toda a legislação específica de um determinado país, ou de uma determinada cidade, ou até mesmo clube. Então, essas pessoas, esses atletas, masculino, feminino, recebem dinheiro, é a sua profissão. Então, o esporte de alto rendimento está atrelado não só com o jogo, mas sim com toda a questão que envolve o jogo, que envolve o rendimento. Questão de propaganda, marketing, patrocínios, interesses públicos, interesses privados. Então, nós temos aí diversos fatores associados à manifestação do alto rendimento. Aqui sim, o objetivo é rendimento, é o profissional. Então, nós temos códigos de ética por trás de toda a questão do esporte. Nós temos as competições com regulamentos mais específicos. Nós temos também as empresas que apoiam. Nós temos os meios midiáticos, a televisão, rádio, jornal, enfim. Nós temos diversas formas aí para atrelar o esporte de alto rendimento. Nós temos um tipo de manifestação que é muito confundido com o alto rendimento, que é o de representação. O esporte de representação, pessoal, por mais que tenha características de alto rendimento, mas ele não é profissional. Geralmente é aquele basquete amador. Disputa de torneios, campeonatos, com talvez a única finalidade, a representação de instituições públicas ou até mesmo privadas, clubes, cidades, estados ou países. Então, vamos dar um exemplo, né? Nós vamos ter aí competições como o campeonato catarinense de basquetebol. Esse campeonato catarinense, nós vamos ter lá a equipe de Florianópolis, a equipe de Joinvilha, a equipe de Balneário Camboriú. Existe toda uma questão de treinamento, existe toda uma questão de organização, de viagens, mas não tem-se o vínculo empregatício, não é profissional. É amador. É apenas uma representação de uma cidade ou de um clube. Assim como nós temos os campeonatos regionais que envolvem universidades, as universidades vão apenas participar daquela competição. Não se paga o estudante para poder participar. Este é o esporte de representação. Então, não confundam representação com alto rendimento. Nós temos também uma outra manifestação que é muito importante, que vem ganhando bastante espaço nas praças, nas ruas, que é o basquete de lazer. Principalmente com o streetball, que é uma forma de praticar o esporte. E o streetball, ao longo da sua existência e da sua importância, hoje nós temos o basquete 3x3, que é olímpico. Certo? Que é oficial. Então, ele é um fenômeno esportivo também. O lazer e a recriação que faz ocupar as pessoas no seu espaço, no seu tempo livre. Motivados pelas razões, principalmente e quase que essencialmente, de praticar o esporte por lazer, por saúde. Ok, pessoal? Então, essas são as manifestações que nós temos no esporte. Não se esqueçam. Lembrem-se e frisem bem disso. E principalmente as principais características de cada um deles. Dúvidas? Tragam para a sala de aula. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Um forte abraço. E até o próximo vídeo.